A dona Ivonete, ela dedica a vida para a comunidade da Vila Pantanal. De janeiro a dezembro, ela pensa em projetos que trazem para dentro da favela, comida dentro da comunidade, comida material e uniforme escolar, dinheiro para quem não tem nada. A casa da dona Débora é um desses projetos. Ela ajuda mulheres da vila, principalmente as que estão com situação de vulnerabilidade. E a história agora é o seguinte, é o Natal que está chegando aí. E a dona Ivonete já está pensando como é que vai ser o Natal dessas crianças. Vamos ver. Elas estão unidas por elas e por eles. Mulheres da comunidade juntas por um propósito, uma vida melhor. Eu vejo aqui uma união entre vocês, mulheres. Qual que é o propósito de vocês aqui? Porque a gente é muito carente aqui, sabe? Tem muita gente que precisa de ajuda. É o amor, é o amor próximo, assim. Sabe? Porque uma ajuda a outra. Aqui a gente é muito unido. Quem recebe nossa equipe na Vila Pantanal, no Alto Boqueirão, é a Ivonete. Moradora da região há 15 anos, ela criou o projeto Casa de Débora para atender as mulheres da comunidade e acolher as crianças. Um jeito de abraçar, de incentivar mulheres que, assim como a Ivonete, batalham todos os dias por uma vida melhor. Há seis anos, ela decidiu criar o projeto, quando ficou sozinha, com quatro filhos pequenos. Eu tenho acompanhado muito o trabalho das mulheres aqui, né? A gente conversa bastante, as mulheres, elas vêm me procurar. E eu vejo, assim, que a mulher em si, ela é guerreira. E aqui na Vila Pantanal tem muitas mulheres guerreiras, porque uma mulher que sai sete horas da manhã puxando um carrinho de papel, muitas vezes ali com 200, 300 quilos de material para trazer o sustento para suas famílias, elas merecem ser valorizadas. Elas merecem ter uma chance de conseguir algo melhor. De conseguir dar um, pelo menos, um natal decente para suas famílias, né? Então, isso me fez ver que vale a pena. Vale a pena correr, vale a pena ir atrás de ajudar elas. Foi aqui também que ela criou o Miss Pantanal, um evento organizado dentro da comunidade para mostrar a beleza das meninas que moram aqui e permitir que elas tenham acesso a produtos e serviços que antes não tinham. Ao longo dos anos, o projeto atendeu muitas mulheres e crianças. Ajuda com cesta básica, kit de maquiagem, encaminhamento para vagas de emprego. Em algumas datas, a Ivonete faz arrecadações, como o Dia das Crianças, Dia das Mães. No Natal, não será diferente. Ivonete já está com uma lista de crianças que esperam a chegada do Papai Noel. O bom velhinho confirmou presença e já garantiu 300 pacotes de doces. Na lista estão 281 nomes de meninos e meninas. A Ivonete já conseguiu padrinhos e madrinhas, mas não para todo mundo. Aí eu fico com o coração apertado, às vezes eu nem durmo pensando, aí será que eu vou conseguir? Será porque eles ficam contando com esse presente? A partir do momento que eles vêm aqui, eles fazem o cadastro, eles dão o nome, eles ficam contando ou com uma roupa ou com um brinquedo, porque algum deles é o único dia do ano que eles conseguem ganhar um brinquedo ou uma roupa nova. É a única vez que eles ganham isso. Então, para mim é muito importante que apareça um padrinho e todas as crianças sejam apadrinhadas. 84 crianças estão nessa lista esperando para poder encontrar o Papai Noel e receber o presente. E tem o nome nessa lista do Miguel, que tem 9 anos de idade. Miguel, e o que você quer ganhar do Papai Noel? Eu quero ganhar um boneco do Homem de Fé. Do Homem de Fé? É. Miguel mora com os pais e mais três irmãos. A mãe, de 33 anos, foi diagnosticada com lúpus. A doença gerou problemas no rim e pulmão. Ela está de cama. Mesmo tão novo, ele demonstra preocupação. Miguel espera um Natal de boas notícias. A recuperação da mamãe e, quem sabe, o boneco do Homem de Ferro? Não tem problema, pode ser o mais barato. O pedido do Miguel é o mesmo de outras crianças da vila. E o nosso também. Que o Papai Noel possa atender todos esses rostinhos.